Porque a nossa produção encontrou com o Reinaldo Rueda num restaurante aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e bateu papo com o treinador colombiano que acabou de deixar a equipe do Flamengo. Vamos ver como é que foi. É muito difícil, uma decisão difícil, porque muitas saudades de sair do Flamengo, do Rio, e muito agradecido com todos por a hospitalidade, por tudo o que nos brindaram. E, bom, eu acho que desejarles também o melhor, porque se o merecem, por os jogadores, por sua qualidade humana, por sua nobleza, por suas famílias, por sua torcida. Que o Flamengo tenha o êxito que sempre anhelamos nós em nosso projeto. Um abraço. O senhor sai chateado com toda essa confusão que houve, de fica, não fica. O que o senhor tem pra dizer a respeito? Não, tranquilo. Eu creo que era a situação que já quedou claro, que até esta segunda-feira nunca houve nada resuelto, ou seja, que não havia nada que resolver antes. É um desafio altíssimo, um desafio altíssimo. É uma grande seleção pela trajetória internacional e, bom, saber que com o nosso trabalho vamos tentar posicionar o trabalho da Chile na Copa do Mundo de Catar.